Deus cuida de você. Eu sei que às vezes a gente parece tão desamparado, não é verdade? Algumas situações vêm sobre a nossa vida e de repente nós não sabemos como agir, o que fazer, a forma correta de se comportar, se posicionar. Mas lembra de uma coisa, o Senhor é aquele que peleja por ti. As guerras podem sim se multiplicar, os inimigos podem sim se levantar com fúria, mas você ainda é cuidado por Deus. Deus está cuidando da tua história aí do outro lado. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo de número 142, verso de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. Atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Aqui o salmista, primeiro ele está nos fazendo entender que ele clama no meio da sua adversidade, no meio da sua guerra, no meio das perseguições. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Faz aquilo que você pode fazer. Aquilo que você não pode fazer, o teu Deus fará por ti. E em nome do Senhor Jesus, enquanto você dobra joelho, enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você coloca no altar a sua causa, Deus se levanta por você para guerrear as tuas guerras. Eu quero declarar sobre você que está aí do outro lado, que talvez está dizendo, eu estou muito abatido. Tem hora que eu não consigo nem orar. Tem hora que eu não consigo nem sequer adorar. Tem hora que eu não consigo nem sentir a presença de Deus. Porque o cansaço é grande, a exaustão é grande, a tristeza é grande. Você está entendendo? E há momentos que nós não conseguimos, queridos, nem sequer sentir a presença de Deus. Mas eu quero declarar aqui sobre a tua vida, eu quero profetizar aqui sobre você neste exato momento. Você vai orar, você vai clamar, você vai levantar a tua cabeça com a certeza que você não está desamparado, com a certeza que você não está sozinho. Eu sei que os últimos acontecimentos querem fazer você desacreditar, querem fazer você olhar e pensar que não tem mais jeito para você. Porém, o Deus que você serve é um Deus de surpresa. O Deus que você serve é um Deus que se levanta nos dias maus para te socorrer. É um Deus que se levanta no meio das tuas aflições para te ajudar. Eu sei que às vezes o desânimo vem forte. Eu sei que às vezes você se sente abatido aí do outro lado. Mas Deus, ele manda falar para você que as coisas ainda irão mudar. Muita coisa será transformada por Deus aí onde você está. Aqui o salmista primeiro, ele vai nos fazer entender que ele é uma pessoa que ora. Ele é uma pessoa que clama. Ele é uma pessoa que suplica. Apesar da sua tristeza, apesar de se sentir abatido, apesar de se sentir enfraquecido, ele está na presença do Senhor. Quantas vezes o inimigo quer falar ao nosso coração? Que não adianta nós adentrarmos na presença de Deus porque Deus não vai nos ouvir. Porque nós estamos entristecidos, enfraquecidos, porque nós não estamos na nossa melhor forma, não estamos no nosso melhor dia. E o inimigo vem tentar nos convencer de que Deus não escutará a nossa oração. De que Deus não ouvirá a nossa súplica, não ouvirá a nossa adoração. E Deus manda falar assim para você nesta hora. Ei, da forma que você estiver, clame. Da forma que você estiver, busque. Da forma que você estiver, adore. Ei, não importa como você está agora. Talvez tenha alguém até que está pensando assim, Deus, eu estou, eu estou até mesmo em falha contigo. Porque eu sei dos posicionamentos errados, das escolhas erradas, ou dos pensamentos errados. Eu sei, Deus, que eu estou em falha contigo. Não adianta, o Senhor não vai me ouvir. Ele manda falar para você que ele vai. Você clama no poder do nome de Jesus. Se utiliza do nome de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Há um acesso livre para os céus na tua vida. Há um acesso, é um acesso para você, em Deus. Pelo poder do nome de Jesus. Então não se sinta abandonado, não se sinta órfão nesse dia, porque o Senhor ainda é o seu pai e ele te escuta, independente de como você está. Você está entendendo? Eu sei que às vezes a gente pensa que Deus não vai ouvir, Deus não vai escutar. E o inimigo vem tentar nos fragilizar de todas as formas. É, dizendo que você está falho, que você está negligente, que você não está no teu melhor dia, no teu melhor estado. E ainda que tudo isso seja verdade, todavia Deus ainda ouve a tua oração. Todavia Deus ainda escuta a tua adoração. Você pode chegar ao mais fraco, sabe? O mais desgastado, o mais exausto, o mais falho diante de Deus. E se lançar em nome de Jesus, o céu se abre para você. E essa é a fúria do inferno. Essa é a fúria do inimigo. Basta você se lançar. A Bíblia está falando, queridos, aqui a respeito de um salmista que estava cansado, salmista que estava, ei, fragilizado, se sentindo abatido, mas que bem entendia o poder de um clamor. Você está entendendo? Você pode estar o mais fraco, o mais falho, você pode estar no teu pior dia. Quando você se lança na presença de Deus, o céu se abre para você. O céu se abre na tua vida. Então não perca a oportunidade. Mas Natália, eu tenho tão pouco tempo, mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Entre um a fazer e outro, entre uma atividade e outra, ore, clame, busque. Enquanto você sabe, em um momento que você possa, coloque um louvor, adore a Deus, porque não importa como você está. Quando você se achega a ele, ele não te lança fora. Ao contrário, ele te recebe, ele te abraça, te renova, te livra, te guarda de todo mal e mostra que é contigo neste lugar. O salmista vai dizer, livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Ele sabia, querido, das suas fraquezas. Ele sabia das suas vulnerabilidades. Ele sabia que o inimigo, os inimigos que lhe cercavam eram até mais fortes do que ele. E ele falava isso para Deus. E ainda assim, a sua consciência estava posta no Senhor. Eu quero declarar sobre você aqui nesta hora. Ei, nada pode te afastar do Senhor. Nada pode te distanciar de Deus. Você está entendendo? Basta que você clame, basta que você se derrame. Eu sei que, às vezes, o inimigo investe alto para tentar fazer você acreditar que você não é digno, você não é merecedor, que você não pode. Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa. Talvez por si mesmo, isso tudo seja verdade. Mas quando você traz a presença de Jesus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a pessoa de Jesus para a tua vida, a coisa muda. Você está entendendo? Por mais fraco que você esteja, o céu se abre. Por mais falho que você seja, Deus coloca a mão sobre a tua vida e te livra. Então, confie no poder do teu Deus. Isso só nos mostra uma coisa, que nós devemos caminhar na força dele, não na nossa. Confiar na força do braço dele, não na força do nosso braço. Porque ele sim é perfeito, ele sim é fiel, ele sim é verdadeiro e nele nós podemos confiar. Confie no Senhor, não deixe de orar, não deixe de clamar. Você tem um Deus. Ei, que quando você abre a tua boca e clama em nome de Jesus, o céu se abre e o inferno perde. Mais uma. Você crê? Toma posse? Recebe? Então, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, que eles deixam orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido, coloca a tua petição, coloca o teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida a Deus aqui nesta hora, amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado, teu agir. Obrigada, meu Deus, porque tem momentos que nós achamos que não podemos nos achegar. Não podemos orar, clamar e buscar, porque o Senhor não nos ouvirá. Mas nessa hora, o Senhor marca o encontro conosco para nos fazer entender que basta usarmos o nome de Jesus, nos derramarmos na tua presença, o céu se abrirá. Nós temos acesso e o inferno fica furioso com isso, porque quando ele acha que vai nos derrotar, nós invocamos o teu nome e o Senhor nos socorre no momento da angústia e da dificuldade. Quero declarar sobre a tua vida e profetizar sobre você um novo tempo, uma nova história, vitória e milagre. Você quer tomar posse e recebe? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe poderosíssimamente. Deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você. Deixa Deus te usar. Fica na paz, o Senhor Jesus. Amém.